Um, um, uma observaçãozinha aqui, ver vídeo sobre garantias, ok? Tem um vídeo sobre garantias específicas, dependendo da prova que é, às vezes, pede garantias, às vezes não pede. Então, se não tem no teu curso o vídeo sobre garantias, é que garantias não está no teu edital, não precisa te preocupar. Então, tu vai lá na gradezinha, assim, antes de mandar e-mail e falar assim, não, tem um vídeo sobre garantias. Se o vídeo de garantias não está na tua grade de vídeos aí, é porque não está no teu edital. Por exemplo, CPA10 não cai garantias de debêntures, então não está lá. Se tiver, é porque está caindo, ok? Então, tem vídeo de garantias? Tu assiste. Não tem vídeo de garantias? Só tem que saber que pode ter garantia real, ou seja, pode ter um imóvel.